Música Hoje vamos fazer um look global. A Margarida aceitou o desafio e num só dia vai fazer uma transformação de cabelo e corpo para entrar no verão bonita e em grande forma. Para começar, nada melhor do que uma consulta com a nutricionista no SPA Lúcia Piloto. Em que é recomendado à cliente um plano de alimentação de acordo com a sua situação atual e objetivo. Continuamos com o estilo de vida saudável. Para manter o corpo em forma e tonificado, existe o espaço Fitness Lúcia Piloto. Aqui, aposta-se num atendimento exclusivo, personalizado, com serviço acompanhado de acordo com os seus objetivos. Quer pretenda perder peso, aumentar a massa muscular ou preparar-se para um evento desportivo. Os treinadores vão dar-lhe todo o apoio para que obtenha os resultados pretendidos. E se já está a pensar no verão e necessita de uma ajuda para exibir um corpo escultural na praia, o espaço Lúcia Piloto tem neste momento a Venus Legacy, um tratamento revolucionário que utiliza radiofrequência multipolar, campos eletromagnéticos pulsados e a tecnologia VariPulse, que estimula a drenagem linfática, aumenta a circulação sanguínea e reforça o efeito de lipólise conseguida com a radiofrequência. Um tratamento confortável, com resultados garantidos na redução da celulite, maior contorno corporal e firmeza de pele, tudo o que necessita para se tornar mais bonita neste verão. É já sabido também que o cabelo é a moldura do rosto de uma mulher. A aposta para este verão é a coloração Blond Me, uma técnica criada para responder às necessidades dos cabelos louros, que cuida o cabelo aclarado ou com descoloração. A ideia é criar mais luminosidade e leveza no rosto de Margarida. A Margarida sai do espaço Lúcia Piloto com um novo look, um tratamento de corpo e cabelo que a vai fazer sentir-se bem neste verão. Para casa, leve aos produtos necessários para a hidratação, prevenção da oxidação, estabilização da cor e do tom de louro aplicado.